Olá caninos, tudo bem? Eu sou o Marden, fotógrafo de cães, e hoje eu vou trazer para vocês uma dica de brinquedo para o seu pet, que vai deixar ele entretido na sua casa. Esse brinquedo eu trouxe para o Sam de uma viagem que eu fiz nos Estados Unidos, e eu achei interessante e comprei lá. Eu sei que existem brinquedos semelhantes, inclusive vou deixar o link na descrição para você comprar bolas desse tipo na Pet Love. E se você usar o cupom de desconto do Sam, SAM05, você pode ter descontos na sua primeira compra. Mas vamos lá, isso aqui é uma bola que dentro, essa parte interna aqui, ela é tipo um mordedor, uma comida, uma coisa que ele vai roer e vai gostar de comer. A parte de trás, ela tem como se fosse cravinhos para o cachorro morder, roer ali, encostar o dentinho, e você pode botar petiscos dentro, que a medida que ele for brincando, o petisco vai sair e ele vai ficar entretido. Foi só eu começar a abrir o brinquedo que o Sam veio. Está aqui, é uma bola, na verdade é uma semi-bola, dá para chamar assim, aqui do lado a parte que ele mastiga, e aqui atrás é mole para ele poder brincar, colocar petiscos dentro, e o Sam já está louco por conta do cheiro. Vamos usar para ele? Senta. Tudo que o Sam pega, ele leva para brincar, comer na caminha dele, olha ali. Aí eu tenho que tirar ele de lá, ele está tentando entender ainda o que é esse brinquedo. Deixa eu mostrar para as pessoas. Essa parte aqui, essa parte de fora é mais dura, que é onde ele vai morder tudo, aqui atrás é bem mole, dá para perceber isso. E ali dentro, dá para perceber que dá para colocar outros, quando ele terminar de comer, dá para botar um refil disso lá. Ele realmente quer o brinquedo. E aqui tem refil, eu acabei comprando alguns para substituir aquele quando ele terminar de comer. Então quando ele comer aquele, eu tiro e coloco mais um lá dentro e ele vai ter o brinquedo por mais tempo. Está gostando, olha lá. Ele está entendendo como é que funciona esse brinquedo. Geralmente os cães levam um tempo para aprender a brincar com aquilo. Seja uma bolinha, seja uma coisa, você tem que estimular. Até que ele vai entender, no caso dele, ele vai entender que ele vai roer ou vai deitar, olha só. Que bagunça, Sam. Vai, continua. Faz a sua bagunça aí. Faz a sua bagunça aí, doguinho. Cadê o brinquedo? Vem cá, pega. Vem cá. Aí. Agora ele entendeu como é que funciona. Ele já sentiu o sabor, ele vai querer roer aquilo ali. Esse tipo de brinquedo é muito importante para o seu cachorro. Por quê? Deixa ele entretido durante muito tempo. Se você tiver um desse, que você pode deixar para ele, quando você for sair, é legal você botar algum produto que ele goste, algum saborzinho que vai fazer ele ficar roendo aquilo durante horas. E os cães, depois que aprendem a usar esse tipo de brinquedo, eles adoram. Primeiro que eles estão alimentados de alguma forma, você pode até botar a ração dele aí dentro e estimular para que ele lute pela ração. E também porque ele acaba ficando relaxado. Esse tipo de brinquedo tira o estresse do seu cachorro. E por exemplo, se ele está destruindo muito as coisas na sua casa, dar esse tipo de brinquedo ajuda. Porque ele vai entender que não deve morder as coisas, mas ele pode morder o brinquedo. Esse é um tipo de enriquecimento ambiental. É algo que você dá para o cachorro para deixar ele entretido durante vários tempos, mordendo, brincando. E com isso ele não fica estressado, como eu falei mais cedo. Gostou, Sam? Olha, já deu umas mordidinhas ali. Não. Bocão. O cheiro não é muito agradável para a gente, mas eles pelo visto amam. Esse tipo de brinquedo é legal dar para o cachorro durante um tempo, deixar ele brincar, aproveitar bastante e depois você tira. Não deixa disponível o tempo inteiro. Por quê? Porque senão ele acaba acostumando, ele acaba meio que depois deixando de lado. E é legal quando tem alguma novidade. Então você tira, guarda, dali um ou dois dias você dá de novo, porque assim ele vai se sentir estimulado novamente. Ou você pode deixar para dar e sempre em momentos que você vai perceber que ele vai ficar estressado. Por exemplo, sei lá, você vai começar a trabalhar e precisa que ele fique longe de você um tempinho porque você tem alguma reunião. Dá o brinquedo e vai para a sua reunião. Com certeza ele vai ficar quietinho lá brincando. Como o Sam já estava cansado, já tinha feito ele correr ali embaixo hoje, ele estava mais curioso pelo brinquedo. Olha só como é que ele já está. Dá esse brinquedo aqui para mim, dá? Geralmente brinquedos que o Sam gosta, ele brinca com ele e depois ele deita do lado, acaba dormindo, acorda e brinca de novo. Então eu vou deixar hoje ele brincar bastante com esse negócio aí. No fim do dia eu tiro, guardo. Depois de outro dia eu dou para ele novamente. E como eu comentei, existem diversos tipos de brinquedo que você pode dar para fazer enriquecimento ambiental do seu animal. Essas bolinhas que você bota coisas dentro, eu acho excelente. Por quê? Tem de vários tipos. Tem umas mais difíceis que estão feitas para morder, tem outras que estão feitas só para rolar e vai soltando a comida, a ração. Eu acho super legal porque o cachorro aprende algo ali. Ele aprende como tirar a comida de dentro daquele brinquedo. E isso acaba estimulando ele mentalmente e fisicamente também, porque quando é a bolinha, ela sai rolando, ele vai atrás, ele pega, ele brinca. Então esse tipo de brincadeira é muito saudável. Principalmente nesse momento em que temos que ficar bastante tempo em casa. E os cachorros acabam ficando estimulados com esse tipo de coisa. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.